Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Na verdade, sejam muito bem-vindos ao meu novo laboratório. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como que foi o processo de construção desse laboratório, também apresentar pra vocês um pouquinho da minha organização, porque ainda não tá tudo 100% organizado, mas a gente tá tentando organizar. E também quero mostrar pra vocês as ferramentas que eu tenho agora no laboratório, principalmente uma nova ferramenta de trabalho, na verdade de uma nova máquina que tá presente aqui no laboratório, que com toda certeza vai ser, como dizem, game changing para os projetos que a gente vai começar a desenvolver a partir de agora. Então vem acompanhar como que foi o processo de montagem desse laboratório aqui. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu fiz a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu tenho hoje aqui desenvolvidos no laboratório. E recentemente eu mandei fabricar mais um lote de placas, então tem muita coisa nova pra vir. Essas novas placas devem chegar aí pro final desse mês, ou pro início do mês que vem. Entre essas placas vai estar também uma plaquinha que eu vou utilizar pra controlar os LEDs que eu vou botar em toda essa parte aqui, ó, de trás do meu laboratório. O negócio vai ficar bem bonito, bem iluminado, mas esse é assunto pra um próximo vídeo que eu quero instalar esses LEDs aqui junto com vocês. Mas então vamos lá. Vamos começar pelo início. Tô gravando esse vídeo pra vocês aproveitarem os últimos segundinhos do nosso laboratório, porque hoje, exatamente hoje, vai começar a nossa mudança. E muitas vezes vocês já viram esse cenário, vocês me viram aqui, nesse cenário, e é tudo muito bonitinho, muito bem enquadrado, mas na verdade... O cenário não é tão bonito quanto parece, e esse negócio aqui não é tão otimizado quanto o que eu preciso pra de fato fazer os vídeos pra vocês. Agora, nesse momento de pandemia, produzir os eletroblocks e também fazer as nossas lives onde cada vez mais projetos malucos estão saindo. E eu tava aqui na metade da gravação de um outro vídeo que vai sair pra vocês na semana que vem sobre o meu trabalho e como que tá sendo fazer os eletroblocks e como que é produzir os eletroblocks, enfim. Vai ser mais um vlogzinho mesmo mostrando como é que é o meu trabalho como projetista de hardware na eletroblocks. Mas eu tava aqui no meio do vídeo falando, conversando com vocês, dando aquelas diquinhas bacanas, quando a campainha tocou, meu povo. E eu não tava preparada pro que chegou. Eu vou mostrar pra vocês. E o que chegou foi isso aqui. Gente, é real oficial. A gente vai ter uma impressora 3D no laboratório. Olha que loucura. Gente, eu não consigo explicar pra vocês, porque eu nunca esperei que esse negócio ia chegar tão rápido. Eu comprei a impressora 3D na sexta-feira à noite. E hoje é terça-feira e tá aqui já. E o prazo de entrega eram 15 dias. Eu não tava esperando real que essa impressora ia chegar tão rápido. A gente vai fazer o unboxing da impressora 3D em live, hoje à noite. Ainda nesse vídeo, vocês vão ver ela sendo aberta e tudo mais. Mas quem quer ver sempre as coisas acontecendo ao vivo aqui no laboratório, as coisas que chegam novos, os nossos projetos em real time, é sempre nas lives lá na Twitch, né? Então chega mais lá pra interagir com a gente por lá também. Porque tu perder o momento de abertura da impressora 3D não vai perder a gente desenvolvendo projetos com ela também, né? Mas acho também que antes da gente começar a nossa reforma e eu apresentar pra vocês um novo laboratório, que neste momento eu ainda nem conheço, quero apresentar pra vocês como que tá o nosso laboratório nesse momento. Tem muita coisa, mas muita coisa mesmo que eu já tirei daqui, porque eu tava esperando essa reforma acontecer, teve muita coisa que eu tive que colocar em caixa, porque não pôde mais ficar aqui nesse espaço. Tava muito entulhado. Então vou apresentar pra vocês as coisas que eu mais utilizo hoje. Eu tenho essa bancada aqui, onde eu consigo dispor todas as minhas coisas. Esse cantinho aqui é onde fica o enquadramento pra live, mas na verdade esse espaço é bem pequenininho mesmo, assim que fica bonito e pros vídeos e pras lives. Eu tenho esse monitor que ele me ajuda muito, ele tem um suporte aqui, que ele permite que eu mexa ele de diversas maneiras e isso faz com que eu tenha mais espaço ou menos espaço e também consiga transformar essa mesa aqui. É o que eu uso pra fazer muita coisa hoje em dia. Aqui nós temos o hidrabote, nós temos canetas e coisas pra anotar, gosto muito de anotar. Tem as minhas ferramentas aqui, muita coisa que eu utilizo pra fazer a solda dos componentes eletrônicos. E aqui em cima tem a minha estação de solda e retrabalho, tenho mais ferramentas por aqui e tem algumas coisinhas que eu vou usando de auxiliar. E eu tenho essa luz aqui, que ela é bem interessante porque eu consigo posicionar ela bem certinha em cima dessa... É tipo um manta de plástico, ele é bem grosso, olha só. E isso aqui é bem legal pra não destruir essa mesa que é bonita. Então, tudo que eu faço, eu faço em cima disso daqui. E ele tá, como vocês podem perceber, bem calejado, né? Porque ele realmente aguenta bastante tranco por aqui. E trazendo uma visualização pra vocês aqui, eu posso compartilhar com vocês quais são os maiores problemas dessa organização que a gente tem aqui hoje. O maior problema é que o meu trabalho, ele realmente é dividido em duas partes. na parte de projeto, onde eu preciso utilizar os computadores pra fazer os projetos de hardware. E a parte de produção, aonde não só hoje produzir os eletroblocks, mas também desenvolver os projetos junto com vocês. Essa parte e essa parte, elas não estão se conversando muito bem. Até porque quando eu tô fazendo alguma coisa aqui, eu mal tenho espaço pra mexer no mouse e no teclado. Porque todas as ferramentas e coisas que eu vou utilizando, elas se espalham muito. Então, essa mesa acaba ficando pequena muito rápido. Ela fica bagunçada num nível onde é quase impossível de eu utilizar os computadores aqui em cima dessa mesa também. Isso sem dizer as coisas que já estão aqui embaixo, meio encaixotadas, que o que tem aqui em cima dessa mesa é realmente o que eu tava usando essa semana pra trabalhar. Porque, de verdade, tem muita coisa que eu preciso usar pra trabalhar. E agora também com a impressora 3D, imagina. Não tinha como eu botar ela aqui também, né? Exatamente atrás da minha mesa, que eu acabei de mostrar pra vocês, eu tenho um grande espaço vazio que há uma semana atrás eu tinha um guarda-roupa aqui que guardava todas as tranqueiras e coisas que não estavam em cima dessa mesa. Tinha muita coisa entulhada nesse guarda-roupa e ele era um guarda-roupa grande, só que sabe quando o negócio é grande, mas ali tem as divisões muito esquisitas? Eu tinha um espaço grande, mas eu não conseguia guardar muita coisa porque as coisas ficavam muito jogadas ali dentro dele. Então, aqui vai vir um móvel onde vai ser uma nova bancada de trabalho com alguns armários aéreos, vai ter um gaveteiro bem bacana também, a bancada fica bem grande e vai ter também um pegboard super delicinha que deu muito trabalho pra fazer e vou compartilhar com vocês assim que ele chegar. Tudo isso vai ficar aqui e tudo isso vai comportar essa nova área do laboratório. Então, a ideia é ter agora duas mesas e dois espaços de trabalho. Um espaço que vai comportar mais a parte de computadores e pra eu poder fazer os meus projetos, escrever e essas coisas, nada toda aí que eu gosto de fazer. E a outra parte que vai ficar aqui vai ser uma parte mais manual mesmo, onde eu vou poder utilizar tinta, cola, vai ficar impressora 3D, martelo, todas essas coisas que fazem bastante bagunça e bastante sujeira, vai ficar tudo em um só lugar pra gente poder fazer muito projeto bacana e fazer projetos cada vez maiores e melhores. Beleza? Essa é a ideia. Vai dar certo? John no Konoko. Acompanhem aí até o final desse dia porque os móveis estão começando a chegar agora e vamos ver se vai dar tudo certo e vamos ver se vai ficar tudo bacanudo de acordo com o que eu desenhei no TinkerCAD. Porque eu fiz um desenho no TinkerCAD de como que eu queria que as coisas acontecessem e daí agora meio que a gente tá tentando fazer igual o meu desenho do TinkerCAD. Só que numa versão um pouquinho melhorada. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Olá, meu povo. Hoje é o segundo dia da reforma do laboratório. Quero mostrar pra vocês algumas coisas que aconteceram por aqui. Socorro! Tá tudo um caos na minha vida. Vamos começar pelo nosso antigo espaço que tá bem tristinho já sem o nosso cenário, sem as nossas coisas. E, na verdade, a minha mesa, tudo isso daqui, que é o nosso espaço, vai mudar pra cá, que hoje é a mesa do João. Também tá cheia de bagunça. E vocês já devem estar notando aqui, ó, que isso que temos aqui são filamentos porque nós já montamos a nossa querida impressora 3D. E esse daqui é o móvel do laboratório também, que já tá montado. Só que não está finalizado. Mas vamos dar um foco pro que realmente deu certo ou quase deu certo, que foi a montagem da impressora 3D que aconteceu ontem à noite. E, meu povo, assim, se eu soubesse quão difícil é montar uma impressora 3D, eu teria montado da mesma forma porque eu quero muito uma impressora 3D. Eu ainda não coloquei ela pra funcionar. A gente vai fazer isso hoje à noite, provavelmente. E eu tô muito ansiosa pra ver ela funcionando. Ai, tão lindinha. Tão delicinha. Tão tudo de bom. Ô, querida. E pra quem é curioso em impressão 3D, a impressora 3D que eu adquiri aqui pro laboratório é uma Ender 3 V2. Foi uma indicação do Caduzius que já tinha uma Ender 3 que atualizou a Ender 3 dele pra uma Ender 3 V2. E eu já assisti um monte de vídeo, um monte de coisa na internet sobre essa impressora. Fiquei apaixonada por essa bichinha aqui. Então, assim, conquistamos a nossa tão esperada impressora 3D. Ela tá toda cheia de plástico ainda porque a gente realmente só montou ela. E olha, meu povo, não sei se vocês já montaram uma impressora 3D, mas eu tive dificuldade nisso aqui. E agora, mostrando pra vocês um pouquinho do móvel do nosso laboratório. Muito provavelmente, eu ainda não sei, na verdade, como é que vai ficar a parte de enquadramento das câmaras e tudo mais, mas provavelmente vai ser algo parecido com isso daqui. Sabe? Eu gosto muito dessa parte aqui de madeira do ladinho e eu reaproveitei aquele painel que a gente tinha atrás do nosso cenário pra fazer aquela parte ali também. Mas uma das maiores atualizações é essa big, gigantesca bancada aqui. na verdade, pegboard pra gente colocar as ferramentas que neste momento estão todas jogadas dentro de gavetas. Ihuuu! Ah, isso aqui que é de eletrônica tá bem organizadinha, não é? Essa gaveta aqui, ó a minha pantufa, essa gaveta aqui provavelmente vai ser liberada porque tem mais ferramentas que eu vou colocar por aqui e provavelmente vai virar a gaveta da impressora 3D. Aqui nós temos a gaveta de eletrônica, aqui equipamentos para câmera e aqui coisas importantes pra serem guardadas sobre ser um adulto. E é isso aí, aqui temos big armários pra guardar muita bagunça e... Já temos muitas bagunças, na verdade eu precisava liberar alguns espaços porque essas coisas estavam tudo encaixotadas aqui daí eu só botei as caixas aqui dentro porque tem muita coisa aqui dentro. Ixi, socorro! E vamos falar desse pegboard aqui de novo? Eu mandei fazer esse pegboard aqui num local onde perfura a chapa de aço, mas eu escolhi esse material aqui porque eu achei bonito a cor dele, que ele é tipo um cinza bem escuro, ele é magnético também, ó gente. Só que o negócio é que a pessoa foi pela cor e não foi pelo material e esse negócio aqui enferruja, já tá enferrujando na verdade. Eu passei um verniz logo que eu comprei mas não deu muito resultado, o verniz acabou não conseguindo proteger o suficiente e por mais que o aspecto dele esteja bem lisinho por causa do verniz ele tá enferrujando por dentro. Então eu vou ter que passar uma coisa mais apropriada pra coisas relacionadas à ferrugem, né? Devia ter escutado os conselhos do meu papai que falou pra mim não fazer essa merda mas no caso o que o meu pai falou foi o seguinte, Julia, não tenta manter a cor, passa o negócio lá que protege depois tu pinta da cor que tu quiser. Mas daí eu falei pra ele, pô, então eu poderia só ter escolhido e selecionado um negócio que não enferruja porque daí eu já ia pintar de qualquer cor. Mas não, eu queria manter essa cor aqui, enfim, fiz burrada, fiz burrada, mas assim ó, tá aqui, tá bonito, vai dar certo e a única coisa que a gente tem que lidar agora é com essas ferrugemzinhas aqui onde de fato vou precisar passar alguma coisa própria pra isso nesse painel e depois passar uma cor o mais parecida possível com essa daqui que era isso aqui que eu queria, né? Essa corzinha aqui no nosso cenário. Mas ainda tá faltando mais uma coisa nesse imóvel que ainda não chegou que é uma prateleira aqui ó, é uma bancadinha que ela vai vir mais ou menos até aqui assim porque eu preciso de um espaço muito parecido com esse que a gente tem pra deixar a minha estação de soldo e retrabalho. Eu preciso que ela fique em cima pra que eu possa puxar esses fiozinhos aqui ó e usar ela aqui embaixo e depois vir aqui e guardar de volta pra que ela não ocupe espaço na minha mesa de trabalho e aqui eu possa colocar minhas bagunças e as coisas que eu utilizo para trabalhar ela precisa ficar em cima e aqui claramente como vocês podem perceber não tem espaço necessário pra mim botar e isso aqui foi uma coisa que deu ruim lá no negócio de imóvel me estressei um monte com esse negócio aí pela promessa que foi feita a mim será entregue até o final dessa semana vai saber se realmente isso aí vai acontecer ou não, né? Mas é isso aí por enquanto a gente consegue posicionar caixinhas dos eletroblocks nesse espacinho e essa coisa aqui que não cabe muito bem isso aqui é buraco pra tomada tô escondendo com essa caixinha e aqui ó dá pra ver a gente colocar umas coisinhas aí também fechou? o bacana também é que agora eu tô perto da minha janela e na minha janela eu tenho plantas sim gente eu sou uma mamãe irresponsável de plantas não cuido delas muito bem mas elas nascem mesmo assim porque o poder está dentro delas elas são fortes elas são independentes eu sou uma mãe de plantas independentes porque assim pra elas nascerem aqui e ficarem saudáveis só é independência mesmo hoje está um dia muito nublado lá fora mas mesmo assim dá pra mostrar pra vocês as minhas plantas aqui eu tenho ervas de gato para o senhor Manuel se deliciar eu tenho um pé de romã que por incrível que pareça realmente está nascendo uma romã e tem mais romãzinhas aqui tentando nascer isso aqui é um pé de morango eu quero muito ter morangos naturais na minha vida salsinha porque é muito importante para jovens adultos poderem temperar a sua comida e rúcula porque é muito importante que jovens adultos comam legumes assim como todas as pessoas do mundo e aqui escondidinha eu tenho uma planta decorativa uma suculenta que eu decidi podar e ela ficou feia tadinha mas já está nascendo já está se revigorando novamente mas agora com uma impressora 3D quem sabe o projeto plantas inteligentes o projeto vamos salvar as plantas da Júlia realmente acontece a gente já fez um vídeo sobre projetos incríveis mostrando projetos feitos com arduino de automação para as plantinhas ficarem felizes e saudáveis já fiz meu dever de casa já peguei referências e eu acho que assim está na hora de fazer alguma coisa com essas minhas plantinhas por aqui deixa nos comentários como ajudar as plantas da Júlia como que você pode contribuir para a saúde e vida e uma vida melhor para as plantas da Júlia deixa nos comentários que eu vou ler preciso elas precisam mas tem muita coisa para fazer aqui ainda gente contar para vocês tem bastante coisa nesse momento agora nesse exato momento eu estou podre de cansada porque ontem eu achei que era só colocar as coisas de volta para o laboratório mas assim eu não imaginava que eu tinha tanta coisa tem umas coisas que também que eu vou ter que jogar fora porque não vai caber aqui e não tem muito o que fazer tem muito trambolho que eu fico guardando eu sei que vocês fazem isso também de guardar os materiais nada a ver porque acham que um dia vão utilizar no final a gente acaba não utilizando e só vira entulho só que assim está virando entulho durante muito tempo tem coisa que eu trouxe para essa casa aqui quando eu me mudei porque eu achei que ia utilizar já não usava no antigo laboratório mudei para cá trouxe as coisas e eu não tirei de dentro de caixa então com certeza são materiais que eu não vou utilizar mais então ó bora para a próxima vamos para o lixo para a reciclagem porque não tem o que fazer não não tem como a gente ficar guardando tudo mais e agora o que eu vou fazer é modificar as bancadas então a minha mesa vai se tornar a mesa que hoje é do João e a mesa do João vai se tornar a minha mesa vamos ver se isso vai dar certo porque tem muito fio aqui para mudar de lugar agora porque essas coisas de computador envolve muito fio mas agora que eu tenho uma impressora 3D quem sabe a gente encontre uma solução para todos os nossos problemas porque sim eu estou depositando toda a solução de todos os problemas que eu tenho na minha impressora 3D não me decepciona filhinha não me decepciona porque se tu me decepcionar eu vou te amar mesmo assim porque tu é linda demais bichinha bonita ai deu trabalho para montar já falei para vocês que deu trabalho para montar deu trabalho para montar socorro quanta bagunça gente meu Deus não para de sair coisa de dentro das coisas tcharam foi assim que ficou o nosso laboratório no final como eu falei para vocês não está 100% finalizado mas nossa já está tipo assim uns 80% é mais ou menos assim que vai ficar mesmo para o final a única coisa que falta é a estante que está faltando aqui para que eu possa subir algumas ferramentas para cima e também a minha estação de solda que precisa ficar lá em cima e agora eu quero mostrar para vocês de pertinho algumas das ferramentas que eu deixei aqui mais acessíveis no espaço porque são as que eu vou utilizar com mais frequência eu coloquei um imã aqui nas ferramentas e eu não tenho certeza o quanto que elas vão aguentar só com o imã tipo esse martelo ele é bem pesado não sei se ele vai aguentar para sempre mas quero fazer o teste então vamos lá o que eu deixei aqui bem acessível foram principalmente as ferramentas e as coisas que eu utilizo para fazer solda na verdade eu só coloquei elas aqui ainda precisam tipo elas vão sofrer uma alteraçãozinha de local de acordo com o que eu vou precisando conforme eu vou trabalhando mas vamos lá eu tenho aqui o meu descascador de fios eu tenho o sugador tem aqui a minha pinça e o estilete que eu uso com muita frequência também tenho aqui o stand que já estamos vendo que provavelmente não vai durar desse jeito aqui que eu preguei mas vamos lá vamos deixar ele aqui não vai durar não quis fica aqui no cantinho então querido a pasta de solo gente já estou vendo que o negócio dá tudo ruim que isso está caindo tudo realmente primeiro uso do pegboard não funciona só com imãs provavelmente vamos utilizar o que? a nossa nova impressora 3D para imprimir uns pregador para ali ou então eu vou comprar aquele pacote de pregadores lá do AliExpress mas ó que bom né estamos vendo que o negócio não funciona mas fica bonito então aqui eu também tenho a minha pasta de solda estação de solda e retrabalho que eu preciso que ela fique aqui em cima eu vou frisar bastante isso para vocês porque eu estou muito chateada porque esse negócio aqui ainda não está pronto e a ideia é utilizar essas gavetas aqui também para guardar os componentes eletrônicos e as coisas que eu preciso para trabalhar também aqui não está 100% otimizado mas eu acho que isso a gente vai arrumando com o tempo está tudo muito novo por aqui Música 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 E esse é o espaço de trabalho que a gente tem agora e eu estou muito feliz que o meu espaço realmente ele expandiu nesse momento eu estou gravando aqui com vocês e tudo que eu preciso para gravar os vídeos para fazer as lives para programar junto com vocês para construir os esquemáticos das placas está tudo aqui está tudo muito fácil de existir sabe antes eu tinha que fazer uma gambiarra para conseguir fazer esse espaço se tornar um espaço para as lives depois um espaço de trabalho para os eletroblocks depois um espaço para gravar vídeo as coisas não estavam se conversando muito bem e agora eu tenho bastante espaço para fazer bastante bagunça e é muito bom ter essa bancada aqui atrás porque eu consigo dividir bem essas coisas então se eu estou programando se eu estou utilizando o computador eu estou nessa bancada e se eu estou colando lixo com cola quente fazendo gambiarrologia é ali que a gente vai fazer tem muita coisa que a gente ainda vai desenvolver em conjunto nesse espaço e eu sei que muita coisa também vai se adaptar conforme eu for existindo aqui dentro então eu organizei as coisas de um jeito que com toda certeza conforme eu for aí vivendo a gente vai acabar modificando as coisas de lugar construindo novas adaptações e agora ainda mais que a gente tem essa belezinha aqui ai que linda tá aqui ó aí sim vai ser bonito tem muita coisa que a gente vai poder construir junto com ela e eu já dei uma olhadinha aí pela internet que tem um monte de projetinhos que ajudam na organização então assim vamos botar a bichinha para funcionar mesmo vamos trabalhar e claro eu tô precisando de ajuda de vocês também se vocês tiverem dicas de como vocês organizam o espaço de vocês aí ou algum projeto que vocês viram relacionados à organização de laboratório e de espaço de trabalho deixa aqui nos comentários por favor isso vai me ajudar muito eu tô precisando desse tipo de conteúdo me ajuda aí deixa aqui nos comentários a tua dica para otimizar o meu espaço e é isso aí meu povo esse então é o meu novo espaço esse é o nosso novo laboratório sejam todos muito bem-vindos e agora eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau tá bom?